A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL acolher aquele pai que não quer ser crente ainda acolher aquele filho que está numa situação de marginalidade se o meu Deus me chama de filha mesmo sendo quem eu sou eu tenho que abraçar alguém nessa noite e dizer tem lugar para você também se você está aplaudindo ao Deus do acolhimento dobre os aplausos e misture com glória um dia o masmoço deles disse ao pai para fixar, grite bem alto disse ao pai você sabe o que é isso? direito de comunicação nós não estamos falando de uma sociedade moderna aonde os filhos falam até mais do que deveriam nós estamos falando de uma sociedade antiga patriarcal, judaica aonde o filho nem sempre levantava a voz a hora que queria para falar com o pai eu louvo a Deus que eu fui criado em uma família onde se podia falar e isso me ajudou muito talvez boa parte da minha facilidade em falar em público o que não me faz melhor do que ninguém porque eu sou péssima para falar com pessoas individualmente então se você é um evangelista que evangeliza bem pessoalmente e tem dificuldade com o grande público não se sinta diminuído Deus usa cada pessoa de uma forma eu tenho muita dificuldade na abordagem pessoal e não tenho dificuldade na abordagem coletiva nós somos apenas membros de um corpo aonde cada um atende uma função diferente talvez você pegue qualquer um na rua que você nunca viu e você fala meia hora de Jesus para ele eu para eu encontrar um caminho para eu começar eu dou uma volta está com calor moço? está com frio? o senhor mora por aqui nasceu nessa cidade até eu conseguir um jeito de começar você não você senta do lado e já começa Jesus é bom né? e essa facilidade que eu encontrei ela começou a roda da mesa da minha casa onde podíamos falar e nesta casa os filhos podiam falar e nesta casa os filhos podem falar mas infelizmente ele usou esse direito de fala miseravelmente ele abriu sua boca e disse assim pai dá-me a parte da fazenda que me pertence no três nós vamos dizer bem alto pai dá-me vamos lá um, dois, três um, dois, três quem é este menino? este menino é alguém que por causa da epígrafe do texto aquela parte em negrito que fica em cima do texto vai ser conhecido como filho e esse filho pródigo vai ser uma marca do indivíduo que se afasta de Deus esse menino vai dar tema a hinos canções livros peças teatrais cultos temáticos alguém aqui já ouviu falar do culto do filho pródigo? então toda a vida deste menino começa a desenrolar-se num rótulo filho pródigo e sabe como essa história de decadência começa? essa história de decadência começa com uma oração ele abriu a boca e disse pai pai de novo pai quando no ato da minha oração no ato da minha devoção num culto lindo como esse que nós estamos participando tudo que eu consigo dizer é pai eu estou no caminho de me tornar uma filha pródiga se na sua oração e no seu relacionamento com Deus só aparece o verbo dar você está distante do relacionamento que deveria ter com ele eu não vim esta noite para dizer apenas dame eu vim esta noite para dizer amo-te eu vim esta noite para dizer adoro-te eu vim esta noite para dizer usa-me eu vim esta noite para dizer tu és o Deus da minha vida o Deus da minha casa nós estamos reduzindo o nosso relacionamento com Deus a um balcão de serviços nós estamos reduzindo o nosso relacionamento com Deus a uma lista de solicitações a gente pede no culto de terça a gente pede no culto de quinta a gente pede no domingo de manhã e a gente pede no domingo à noite sabe quais são os cultos? na maioria das igrejas com raras exceções eu imagino que aqui seja uma exceção tal como a igreja que nós apacentamos é uma exceção o culto da palavra é um culto cheio o culto da palavra é um culto onde as pessoas ficam em pé nos corredores mas a maior parte das igrejas os cultos aonde vamos para orar ou para ouvir a palavra tem um número reduzido agora se é o dia de pedir todos comparecem se o nosso relacionamento com Deus estiver limitado ao que Ele tem para nos dar nós estamos no caminho de nos tornarmos pródigos esta noite eu sei que Ele pode fazer inúmeras coisas mas eu não vim aqui pelo que Ele pode dar eu vim aqui por quem Ele é pegue na mão desta pessoa linda que está do seu lado e diga a ela se Ele fizer Ele é Pai se Ele não fizer Ele é Pai aleluia se você puder aplaudi-lo acima da tua cabeça faça isso diga bem alto Ele era o filho mais moço quem é o filho que mais precisa do acompanhamento do aconselhamento da mentoria do Pai o mais moço conforme a gente vai crescendo a gente vai ganhando independência e quem fica mais dependente o mais novo contrariando a lógica familiar o mais novo olhou para o Pai e disse Pai dá-me a parte da fazenda que me pertence sabe em que momento era feita a divisão da fazenda dos bens após a morte do Pai naquele momento Ele está dizendo para o Pai eu não lhe considero mais vivo e esse Deus emocional sentimental esse Deus pedinte de amor que fica atrás das pessoas implorando para que elas sejam crentes esse Deus não existe o Deus tipificado na parábola quando o filho diz dá-me a parte que me cabe repartiu a fazenda e deu porque algumas vezes Deus vai deixar ir quem quer ir para que esta pessoa aprenda a valorizar o lugar que esteve um dia o Pai deu a parte que lhe cabia e quem lê o texto rapidinho vai dizer que quando ele recebeu a parte que lhe cabia ele foi embora mas não é verdade não foi isso que aconteceu como eu estou pregando para uma igreja extremamente inteligente eu faço questão que você olhe no texto para que depois você possa pregar isso para outras pessoas de forma correta ele não foi embora ele recebeu parte do que o Pai havia lhe dado e continuou na casa a Bíblia diz que depois de alguns dias ele partiu ou seja há um espaço quem está comigo diga aleluia entre o rompimento do relacionamento com o Pai e a saída da casa eu vou repetir porque a pastora Damiana já iniciou a mensagem ela disse pessoas que estão afastadas dentro então ele recebeu a herança ou seja ele rompeu o relacionamento com o Pai mas ele continuou dentro de por alguns eu explico porque que ele continua em casa porque ele gostava da casa vocês não vão ficar chateados comigo não tem gente que só está entre nós porque gosta disso aqui ele gosta de cantina tem cantina nessa igreja ele adora cantina ela gosta daquele grupinho de amigas que no final do culto conversa encostado no carro ela gosta do uniforme de obreira que ela usa para ela foi uma conquista vestiço de forma perdão apóstolo mas eu preciso entregar a mensagem ele gosta do instrumento que ele usa ele gosta de se ver nas lives que a igreja faz ele gosta de dizer eu congrego ali nascemeando amor alguns estão na casa porque gostam do café que tem na casa alguns estão na casa porque gostam da caminha quente alguns estão na casa porque gostam do forno alguns estão na casa porque gostam do wi-fi eu não sei o que aquele menino tinha em casa mas ele gostava da casa então ele rompe o relacionamento com o pai mas continua em casa porque ele gosta do que a casa tem mas não quer mais o governo do pai sobre ele isso é de tudo ruim não porque tem jeito diga pra alguém tem jeito olha pra alguém diz enquanto estiver aqui ainda tem jeito enquanto estiver aqui uma hora a ficha cai uma hora você percebe caramba tô na casa mas não sinto a presença do pai tô na casa mas não beijo pai tô na casa mas não abraço pai tô na casa mas não oro em línguas tô na casa mas não glorifico tô na casa mas não sinto nada só que ele não reatou com o pai e aí eu tenho que dar uma má notícia pra você esse relacionamento de gostar da estrutura mas não estar sobre o governo do pai não dura muito tempo não dura você fica até um tempo uns meses uns anos mas não dá pra ficar a vida toda ele começa a sentir estranho porque realmente é muito estranho viver numa casa onde você come dorme bebe usa internet usa aparelho telefônico usa televisão não fala com o pai é estranho e depois de alguns dias segundo o texto poucos dias não sei quantos dias ele ajuntou tudo o que tinha eu acho isso incrível porque quando a bíblia diz tudo eu fico pensando o que tinha naquela mala eu ouço dizer que só tinha bujinganga aqui vocês conhecem essa palavra bujinganga tem crente tem crente que não sei gente acho que solta um parafuso da cabeça dele ele faz estão indo embora e ele pensa que está levando alguma coisa sabe essa mala sem o teu pai só tem bujinganga dentro você não tem nada para levar você está deixando o pai se eu deixar o pai me sobra o que? uma casca vazia eu não sou nada sem o pai eu estou falando por causa do pai vocês olham para mim se sentem razoavelmente bem por causa do pai eu tenho amigos por causa do pai eu existo por causa do pai eu me movo por causa do pai se eu consigo raciocinar escrever é por causa do pai se eu deixar o pai eu deixei tudo pegou um monte de porcaria colocou na mala pegou o dinheiro e saiu diga ele foi ali não diga bem alto ele foi ali porque quem sai daqui só quer ir ali ninguém ao se afastar de uma comunidade de fé sendo filho e estando aqui durante muito tempo diz eu vou sair daqui para sumir não eu vou sair daqui para ir só preciso de um tempo eu tenho que saber se é isso mesmo que eu quero eu tenho que respirar eu tenho que reconhecer a minha sexualidade porque eu estou em dúvida eu tenho que ver se de fato eu não tenho mais as mesmas paixões que eu tinha eu só quero ir num show um show não muda a vida de ninguém eu só quero beber um copo beber um copo não tem problema porque a bíblia diz meu irmão se as pessoas gravassem a bíblia na cabeça como gravaram o versículo que só não pode se embriagar a gente ia conseguir achar os versículos na bíblia sem virar a página é tão conveniente encontrar na bíblia aquilo que se quer só que quando esse indivíduo sai de casa para ir para ir a bíblia a bíblia diz que ele vai para uma terra muito longe eu preciso te entregar essa palavra satanás não quer levar você na esquina ele quer te levar para muito longe ele não quer fazer de você um desigrejado em casa ele quer te levar para muito longe ele não quer que você beba um copo socialmente ele quer te levar para muito longe ele não quer que você assista um show secular para arejar sua cabeça ele quer te levar para muito longe só que ele não avisa que é para muito longe ele diz vamos só ali pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado diga a ela você mora em uma grande fazenda explore a fazenda diga para essa pessoa você não conhece tudo nessa fazenda ainda diga para ela tem frutos que você não comeu tem pedras que você não pisou diga isso para esta pessoa eu estou lhe dizendo que o reino de Deus é maior do que a gente conhece eu não preciso sair do reino de Deus para ser mais feliz eu não preciso sair do reino de Deus para ter novas experiências tem leituras que eu não fiz tem canções que eu não cantei tem línguas que eu não falei tem orações que eu não fiz tem dons que eu não recebi tem poder espiritual que eu não acessei eu ainda tenho muito para explorar eu ainda tenho muito para viver eu não vou ali eu não tenho lugar nenhum para ir para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna ele começou a gastar e viver dissolutamente uma das características de um viver longe de Deus é o descontrole financeiro ele está desequilibrado ele gasta tudo ele gasta ele gasta tudo e não ganha diabo isso é a cara do diabo o diabo nunca dá ele só tira cuidado com relacionamentos que se parecem com o diabo existem pessoas que chegam na nossa vida e só querem tirar não dão nada eu não estou falando de dinheiro eu estou falando de reciprocidade gente que só suga e não devolve nem gratidão se parece com o diabo gente que só suga e não devolve nem com abraço se parece com o diabo gente que só suga e não devolve nem dizendo Deus te abençoe é a cara do diabo porque é o diabo que vem para tirar tudo e não dá nada ele gastou tudo e quando ele gastou tudo ele não tinha mais nada aconteceu uma grande de fome naquela terra e ele começou a padecer necessidade você entende que existe uma coisa chamada geografia de Deus grite alto geografia de Deus agora levante sua mão e diga Espírito Santo não mais alto Espírito Santo não me deixe sair da tua geografia o indivíduo foi justamente para uma cidade onde a fome chegou em um relacionamento comercial comum se ele gastou naquela cidade aquela cidade deveria ter crescido com o investimento que ele fez se turistas vêm a campos os goitacás e investem aqui a cidade tem que crescer com esse investimento e não morrer com esse investimento o camarada deixou a herança dele toda ali e a cidade também né recurso vindo da mão de quem está fora da rota de Deus nem compensa murchou e ele começou a padecer necessidade ele começou a experimentar um sentimento que ele nunca havia experimentado fome ele era filho de um fazendeiro ele não sabia o que era fome tem gente aqui que já conheceu isso sabe o que é fome eu não estou falando de fome eu estou falando de sentimentos novos que nós desconhecemos enquanto estamos com o pai e que vamos descobrir quando nos afastamos do pai aperto desejos de morte angústia descontrolada medo pavor falta de saciedade compulsão alimentar compulsão sexual tudo isso começou a acontecer desde que você se afastou do pai e a bíblia diz que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra e esse cidadão o chamou ou o mandou cuidar dos porcos você quer entender melhor isso diga glória a Deus eu te explico quando ele se viu em miserabilidade ele agarrou alguém que passou e disse me ajuda eu não sei se vocês aqui conhecem o que eu vou dizer aqui mas é muito muito da cultura da região que eu moro quando aparece alguém na porta da sua casa solicitando alguma coisa e você desconfia da veracidade dessa pessoa é comum que a pessoa diga assim não tenho dinheiro pra te dar não tem um quintal aqui pra você capinar quer? isso se usa aqui também? ah, então eu tô perto de casa a prova da necessidade seria você aceita trabalho entende? só que esse homem aqui não quer dar nem trabalho ele quer se ver livre então ele oferece então ele oferece o pior tipo de trabalho é claro que pelo sotaque ele sabia que aquele menino não era dali pelo sotaque ele sabia que possivelmente dentro do contexto histórico da parábola era filho de um judeu e ele sabia que um judeu jamais se sujeitaria pra sentar porcos porque potencialmente um filho de um judeu dono de uma fazenda poderia se tornar um apacentador de ovelhas e não de porcos sabe qual é o sonho do diabo apóstolo? transformar futuros pastores de ovelhas em apacentadores de porcos posso entregar uma palavra pra você mas é uma palavra assim profética não é pra todo mundo não mas eu acho que é pra uns 30% você vai ser um pastor nessa igreja aqui pastora mas essa multidão é porque Deus vai levar essa igreja pra outros bairros Deus vai levar essa igreja pra outras cidades e você vai ser uma pastora desse ministério você vai ser um pastor desse ministério e ainda que você não tenha o título de pastor você vai ser um cuidador de ovelhas você vai ser um alimentador de ovelhas você vai ser um guia de ovelhas o Espírito de Deus abre a minha visão eu não costumo ter visões como eu estou tendo agora eu estou vendo um lobo e esse lobo está com os dentes a mostra e Deus está me dizendo que Satanás não quer que você se torne um apacentador de ovelhas mas os porcos não terão teu serviço os porcos ele é bacana na baia ô glória abre a boca e reaja abre a boca e reaja abre a boca e reaja abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca guerreia agora com a tua boca e diz Satanás sai da minha família sai do meu portão sai da minha casa eu não vou apacentar porcos olha tem gente aqui que cuida de porcos pelo amor de Deus abre o entendimento eu estou falando de coisas espirituais eu estou falando de porcos no contexto judaico era trabalhar com algo que Deus havia reprovado pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga aquilo que Deus reprova não vai conhecer o teu perfume aquilo que Deus reprova não vai conhecer o teu toque aquilo que Deus reprova não vai ouvir o som da tua voz você está contratado pelo céu existem níveis de propostas que Deus permite que chegue até nós para ver se a gente reage sai sabe mas sabe o que é que o filho lá mais novo o cara disse para o fazendeiro aceito será que você não percebeu que aquela briga que deu aquele dia naquele ambiente foi para você entender que lá não é teu lugar será que você não percebeu que ele já te empurrou porque Deus está te mostrando quem é ele será que você não entende que o dia que ele pegou teu celular e quebrou Deus já estava te mostrando que você está lidando com uma pessoa descontrolada e violenta será que você não percebe que o dia que ela rasgou tua blusa na praça Deus já estava te mostrando quem é ele é louca só que tudo está mostrando sai fora e ele eu aceito e foi apacentar os pocos e de repente ele começou a olhar para os porcos e os porcos estavam lá comendo e ele olhando e ele estava com fome eu não sei se você se sente a vontade para compartilhar sua experiência levantando só sua mão mas alguém aqui já passou fome na vida fome obrigada por você compartilhar a sua experiência quando a gente está com fome ou passa fome ou muita fome quais são nossos pensamentos sobre comida ai meu Deus se tivesse um pão hoje aqui não é se tivesse um cafezinho quente se tivesse um leite se tivesse um bolo eu tenho certeza que ninguém aqui ao ter fome olhou para a ração do cachorro da casa que você trabalhava e pensou ah se eu pudesse comer a ração dele você deve ter pensado ah se eu pudesse abrir essa geladeira e levar um pedaço dessa carne e comer ah ninguém com fome deseja comer a comida do animal com fome você é remitido ao que os humanos comem e você começa a desejar se eu tivesse para comer não é isso gente o que está acontecendo com esse rapaz que está longe da casa do pai ele está vivendo um sintoma muito presente na nossa geração hoje desejos equivocados eu vou repetir para quem não pegou desejos desejos não naturais não é normal olhar um porco comendo alfarrobas e desejar comer é normal sentir o cheiro da carne da casa do vizinho e pensar Jesus é normal passar pela padaria e sentir o cheirinho do pão e dizer se eu tivesse um real eu comprava ele está desejando a comida que não é para ele ele está desejando o que não faz parte da natureza dele e você precisa entender que você está numa igreja cristã evangélica que prega que prega a bíblia e que isso não é preconceito isso é conceito nós temos um conceito bíblico firmado sobre o que é natural e sobre o que não é natural a partir do que a bíblia diz se você olha com o olhar comprometedor desejoso para uma criança isso não é normal se você diz que ama três e quer viver com as três na mesma casa isso não é normal se você passa a madrugada intoxicado de pornografia suprindo o seu desejo sozinho quando Deus disse não é bom que o homem esteja só você não está numa atitude natural se você namora uma moça e você luta contra a carne para se manter crente para se manter santo isso é normal agora se você é um rapaz e senta do lado do outro rapaz no culto e diz que fica imaginando coisas você precisa entender que esse desejo não está de acordo com a natureza que você recebeu de Deus talvez isso seja politicamente incorreto mas é o que a bíblia diz e eu não prego o que a política diz pode mudar as leis que mudarem eu vou continuar pregando o que a bíblia diz isso não tem nada a ver com amor porque amor e verdade podem andar de mãos dadas amar uma pessoa não é dizer que ela está correta em tudo que ela faz tem gente que aplaude o que você faz e não te ama e tem gente tentando te tirar com um braço filho 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 e não é porque não te aceita é porque te ama demais para aceitar que você se perca se você se você pensa eu desejo eu vou trabalhar eu vou comprar isso é natural se você diz trabalhar para quê todo mundo rouba o que eu não posso roubar isso não está dentro do natural que Deus tem para você pastor a senhora falou de pedofilia falou de homossexualidade falou de roubo isso são coisas diferentes se ela está ofendendo colocando tudo no mesmo pacote não você não está me entendendo eu estou dizendo para você que tudo que foge do padrão divino bigamia poligamia sexo fora do casamento mentira suborno inveja fenteçaria eu apenas listei alguns aqui toda vez que você olhar para o que o porco come você tem que entender que você não é a cara dele nem tem a natureza dele Deus tem uma comida para matar o teu tipo de fome pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga a ela a tua maior necessidade não será suprido com bolotas a tua maior necessidade será suprido com o alimento verdadeiro e o que eu faço com esse pecado pastora resiste 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 a epístola aos hebreus não resististe até o sangue combatendo contra o pecado resistir até o sangue é colocar o joelho no chão resistir até o sangue é subir aquele monte sozinho e colocar sua cara no pó resistir até o sangue é sentar na beira daquela praia só você e Deus deixar as lágrimas descerem e dizer Deus eu posso chorar mas eu não vou pecar contra ti resista até o sangue ou você pensa que é fácil pra alguém não é fácil pra ninguém você não tem o direito de deixar o teu desejo predominar sobre você porque todos nós temos desejos e temos que controlá-los os nossos pecados só são diferentes uns dos outros as nossas inclinações só são diferentes você não tem direito de pecar porque a sua inclinação é diferente da minha eu também tenho que resistir todo dia a pessoa que está do teu lado também tem que resistir todo dia os porcos comiam com uma vontade que quem olhava dizia uau estão matando a fome certamente algumas pessoas aqui conhecem o que são alfarrobas alfarrobas eram semelhantes a sementes de coentro pequenininhas mas quando ingeridas pelos porcos os porcos não só eram alimentados mas eles eram previamente temperados essa comida que os porcos comiam nessa região da palestina era uma comida que preparava a carne do porco pro dia do seu abate então ele comia então ele comia na verdade uma comida que o satisfazia mas que já era um tempero prévio pro dia que ele seria sacrificado você consegue entender o que eu estou dizendo? que tem coisa que tem cara de saborosa tem cara de gostosa mas está preparando você pro dia da sua morte está preparando pra você pro dia do seu abatimento infelizmente aquele menino que fica pedindo fotos suas fotos sensuais fotos com roupa com roupa sem roupa ele vê você como uma porquinha com uma maçã na boca ele está esperando o dia do seu abate eu estou trazendo uma palavra muito séria aqui mas eu não posso fugir dela o Espírito de Deus está me dizendo não coma aquilo que vai te conduzir a morte coma 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 aquilo que vai te conduzir a vida aplaude com vontade para o irmão que está do seu lado não desconfiar que Deus está te alvejando hoje aqui ele comeu as bolotas grite não ele comeu as bolotas grite não ele comeu as bolotas ele comeu as bolotas sabe porque não está pior sabe porque não ficou pior porque você tem uma marca você é escolhido você foi para longe mas não tão longe que não possa ser trazido de volta enquanto ele está lá confabulando com os seus sentimentos como não como ah se eu pudesse comer como não como ah se eu pudesse comer a Bíblia diz é caindo em si vocês não viram é caindo é o melhor tombo que alguém pode levar na vida cai em si tem gente toda durinha toda bonitinha vem toda arrumadinha e está toda ruim e tem gente que está assim acabou de sair do Val de Jaboque está mancando mas está restaurado eu vou profetizar um tombo para você essa noite para você cair em si que aquela porta de boteco não é para você para você cair em si que aquela mesa de fofoca não é para você para você cair em si que esse relacionamento que ele divide o tempo com três não é para você para você cair em si que esse negócio ilegal não é para você para você cair em si que essa vida de um pé cai e o outro lado não é para você a Bíblia diz que ele caiu em si e ele disse ou quantos trabalhadores na casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui perecendo necessidade ele não tem a pretensão de voltar a ser filho ele sabe que dentro do contexto da cultura judaica antiga um filho que faz o que ele fez não é recebido mais como filho ele diz assim então eu vou me levantar irei ter com o meu pai e dir-lhe pai pequei pai pai não fala com gosto que eu vou falar com gosto também no três tá um, dois, três pai pequei doeu você tem que aprender a sumir sabe não me amaram não me visitaram não me abraçaram eu vi em cinco cultos e ninguém falou comigo poxa pai é porque ela não fazia comida direito você queria uma cozinheira meu irmão pai é porque ele era grosso não pai é porque ele tirou minha paciência não pai é porque no Brasil nada anda sem suborno não, não, não pai é assim que se assume diante de Deus pai pequei contra o céu e perante ti pecados não atingem só a pessoa de Deus atingem os nossos relacionamentos e nós temos que ter dignidade para enfrentar isso pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores faz-me eu preciso parar faz-me faz-me ah fala isso faz-me ah fala com gosto faz-me faz-me você lembra da primeira vez que ele conversou com o pai a primeira no texto qual foi o verbo que ele usou faz-me e agora ele está pretendendo voltar e qual é o verbo que ele está pretendendo usar será que você entende que se a gente migrar do dá-me para o faz-me a vida já vai começar a mudar não é dá-me dinheiro é faz-me generoso não é dá-me saúde é faz-me saudável não é dá-me casa é faz-me crente não é dá-me carro é faz-me abençoador não é dá-me mensagens canções é faz-me teu ministro não é o que ele tem para me dar é o que ele quer tornar-me faz-me que igreja linda gente vocês são lindos demais ele levantou e foi para o seu pai quando o pai ainda estava longe viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou o seu pescoço e beijou o pai correu o pai o pai o pai era jovem se tinha dois filhos não tinha 18 anos mas o que me move por dentro me dá agilidade por fora tem gente que está muito devagarzinho na obra de Deus porque não está movido por dentro quem está movido por dentro tem agilidade nessa parábola quem é o pai diga Deus Deus correu você não está empregando o pai viu o filho de longe e quando ele viu o filho Arabacandaxé eu nunca vi Deus correndo na bíblia já vi até voando subiu na asa de um querubim voou mas quando ele viu o filho correu correu agarrou no pescoço beijou era para o menino entrar para casa ficar quieto já que o pai abraçou beijou o beijo de Deus não é um alento para que eu não me confesse o beijo de Deus é um estímulo para que eu me confesse se você veio nesse culto e sentiu a presença de Deus não é Deus dizendo eu estou aceitando o seu comportamento é Deus dizendo eu te recebo como filho fale toda a verdade para mim e ele disse pai peguei contra o céu perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho ele nem chegou a dizer faz-me como um dos teus jornaleiros Deus Deus não quer saber dos seus planos de redução da sua posição de filiação o pai diz aos servos traz a melhor roupa veste-o põe de um anel no dedo e a sandália nos pés a roupa que ele usava para apacentar porcos não servia para usar na fazenda como filho ele recebeu uma roupa nova Deus vai mudar as suas vestes espirituais e vai mudar o seu jeito de vestir você não será mais dada a sensualidade a lacívia a exposição do corpo a nudez e não é porque você está fanático é porque antes você usava essa roupa para apacentar porcos mas agora você está entre as ovelhas do teu pai dá uma olhada para as meninas de blaze rosa tem umas aí que nunca pensaram que ia ficar bonita desse jeito tem umas aí que quando vê a lembrança do facebook tem vontade de quebrar até o celular diz meu Deus eu fazia essa vergonha mesmo o sangue de Jesus tem poder tem menino aí de paletó e gravata eu não estou dizendo que isso quer dizer tudo não estou usando como referência para esse momento que a esposa está sentada aí ou está ali do lado pensando meu Deus esse homem andava de um jeito que parecia que tinha saído da boca do lobo eu nunca pensei que ia ver ele assim olha para a pessoa que está do teu lado olha como ela está bonita olha como Jesus fez bem para a vida dela olha como Jesus fez bem está cheirosa está arrumada tem gosto pela vida glória glória ao nome de Jesus é porque o ambiente mudou agora é a casa do pai coloca a sandália nos pés dele a sandália era a confirmação de que ele era filho do dono da fazenda e dê a ele o anel o anel gente era o cartão de crédito com o anel de selar com o anel do selo você mostrava o brasão da família eu sou o membro desta família um anel era um símbolo de honra gente olha para mim sabe quando a minha família me honrou a minha família me honrou quando eu casei de véu e grinalda sabe quando a minha família me honrou a minha família me honrou quando eu fiz a colação do ensino médio sabe quando a minha família me honrou quando eu concluí a minha faculdade as pessoas nos honram quando a gente dá certo mas esse pai está pegando um cara que fez tudo errado e está colocando um anel no dedo dele que amor é esse olhou para um dos empregados e disse pega um bezerro cevado e prepara matemos comamos e alegremos porque esse meu filho estava morto estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se quem propôs a festa quem propôs a festa nós vamos participar da ceia do Senhor talvez você esteja habituado as pessoas pregarem essa parábola até o fim falando também do filho mais velho se eu tivesse tempo hábil eu faria mas não é necessário as lições com o filho mais velho são outras lições quem está propondo a festa quem você vai ficar mesmo dependendo da aprovação de mais alguém se o pai está propondo uma festa para você tomara que o irmão mais velho entre tem uma mensagem que eu prego depois você veja no Youtube que eu falo do irmão mais velho tomara que ele entre tomara que ele perdoe tomara que acabe tudo bem mas ainda que alguém diga pra que dar outra chance pra esse aí o meu pai está propondo uma festa para mim levante do seu lugar porque ele vai fazer tudo novo outra vez aplaudem 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 tomara que todos queiram participar da festa com a gente aplaudem mas ainda que alguém não queira o pai está propondo a festa aonde houver um filho amado do pai aqui eu não vou ficar explicando não gente eu não vou não eu não vou não não tem necessidade eu acho que a gente fica explicando muito apelo pra tentar amenizar pra tentar convencê-lo eu não vou fazer isso não quem sabe que precisa voltar pode ser crente pode estar afastado pode estar parado pode estar mais ou menos sei lá mas se Deus falou com você sai do seu lugar agora e vem pra cá que eu quero orar pela sua vida sai do seu lugar e vem pra cá que eu quero orar pela sua vida tem duas pessoas chegando tem três pessoas chegando tem quatro pessoas chegando só quem precisa voltar não vou não vou explicar cinco pessoas eu vou deixar Deus falar com você aí só quem precisa voltar 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 tem mais vem rápido eu sinto falta da tua voz me chamando tá faltando você rapaz vem eu sinto tanta saudade de caminhar contigo saudades do meu amigo saudades do meu pai do meu pai eu sinto tanta saudade de conversar contigo saudades do meu amigo saudades do meu pai eu 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 vou voltar pra casa do pai eu quero um amor pra casa do meu pai e recusar tranquilo dos braços dos braços do meu pai do meu pai eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar eu estou de volta eu quero conversa com ele conversa com ele eu estou de volta eu vou voltar das luzes nós oramos e cremos celebra eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar na casa deu tudo mas não perder eu vou voltar eu vou voltar porque eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar Para a casa do Pai, eu quero o amor, para a casa do meu Pai, e eu vou pousar tranquilo, nos braços do teu Pai, do meu Pai. Aleluia, tão bom, tão bom declarar isso, não é? Eu vou voltar, para a casa do Pai, eu quero o amor, para a casa do meu Pai, e eu vou pousar tranquilo, nos braços do meu Pai, do meu Pai. Não adianta só desfrutar daquilo que a casa te oferece, sem ter relacionamento com o dono da casa, com o pai da casa. Não adianta estar perto, e não saber o que está no coração do Pai. Enquanto você está recebendo aí, o filho mais velho chegou, estava no campo, e pergunta a um empregado, o que está acontecendo dentro da casa. É interessante que o mais velho não foi embora, ele está no ambiente, mas não sabe o que o Pai está fazendo. Ele está no ambiente, mas precisa perguntar a alguém, o que é que está acontecendo dentro da casa. O que ele não está vivenciando, o que está acontecendo, o que o Pai está fazendo dentro da casa. O que havia saído, já voltou, está desfrutando do que o Pai está fazendo dentro da casa. O mais velho que não saiu, não está desfrutando daquilo que o Pai está fazendo dentro da casa. É interessante isso, que aquele que foi para longe, já está no abraço do Pai. E aquele que não saiu, não está desfrutando do abraço do Pai. Aquele que foi para muito longe, chegou primeiro. Aquele que estava ali, chega depois e sem saber o que está acontecendo ali. Não adianta estar no ambiente da casa, bater no peito e dizer assim, ó. Eu nunca desviei. Eu nunca me afastei. Você nunca se afastou, mas está desfrutando do abraço do Pai? Você nunca se afastou, mas está sabendo o que o Pai está fazendo dentro da casa? O mais velho, que nunca foi para longe, fica chateado quando descobre, através de outro, que nem filho era, o que o Pai está fazendo na casa. De que adianta estar no ambiente e dizer, eu nunca me afastei, mas não entendeu o que o Pai faz na casa? E quando ficar sabendo porque alguém disse, dizer assim, eu não concordo com isso. Eu não concordo com o fulano, eu não concordo que o fulano está na casa do Pai de novo. Eu não concordo que o fulano voltou a ser obreiro. Ei! Ei! Quem sabe o que faz na casa é o Pai. Então se eu fosse você, eu não perdia mais tempo reclamando de alguém que está recebendo o abraço, de alguém que está recebendo esse cuidado. Eu não perdia mais tempo reclamando disso. Mas já que está no ambiente, desfruta do abraço que o Pai tem para você também. Fica feliz porque o Pai está abraçando alguém que voltou hoje e desfruta você também desse abraço. Porque a casa, já que é do teu Pai, é tua também. É tua também. Está disponível para você também. Toma uma olhadinha assim para alguém e diga assim, ó, não perca o foco. Não fique se relacionando com as coisas da casa, deixando de lado o dono da casa. Ele estava fora dali trabalhando. Se relacionando com aquilo que o Pai tinha, mas deixando de receber o abraço do Pai. E sem entender o que o Pai está fazendo. Para se relacionar com a obra. Intensar de se relacionar com o dono da casa. Com o Deus da obra. Sabe, obreiros que estão aqui? Corpo de trabalho. Quem está aqui atrás, quem está lá no estacionamento. Só estar aqui e fazer a obra é muito pouco. A gente precisa olhar para Ele, não apenas como Senhor, mas também como Pai. Servir a Ele é uma honra. Mas aproveitar o abraço dEle é uma dádiva. Está envolvido com aquilo que Ele dá, ou que Ele faz, ou com o que Ele tem, é muito bom. Mas está nos braços de quem Ele é, melhor ainda. É bom chamá-lo de Senhor, mas é tão gostoso chamá-lo de Pai. Quando a gente chama de Pai, a gente está reconhecendo a paternidade dEle sobre nós. E quem reconhece como Pai, não tem problema em pedir colo. Você não pode se escandalizar em ver o meu filho, por exemplo, no meu colo. É porque Ele reconhece a paternidade. Quem reconhece a paternidade não tem milindres. Quem reconhece a paternidade não tem vergonha de abraçar, de pedir colo, de chorar no ombro. E tudo isso o Pai está aqui e quer fazer por você. Fique em pé. Levanta aí no seu lugar. Dá vontade de parar esse culto? Não. Dá vontade de continuar? Esconder o relógio. Está dentro da gaveta. E lá amanhã dá um beijo com o promotor do Ministério Público. Estive lá há duas semanas atrás. Pergunta assim, como foi a pós? Antes de eu chegar lá, Deus já tinha ido. Jesus é tão lindo. Eu creio que os vizinhos aqui serão todos abençoados pela glória de Deus. Estarão conosco aqui. É interessante que quando nós estávamos lá no antigo prédio, houve uma denúncia lá e tal. Enquanto nós estávamos lá, alguns deles não foram na igreja. Depois que nós viemos para cá, eles vieram para cá. E já até testemunharam aqui, pastora. Sabe por quê? Porque por onde um homem e uma mulher de Deus passa, ele faz falta. Já que é santa assim, eu preciso perguntar. As pessoas têm sentido sua falta? Seus pais têm sentido sua falta? Porque quando a gente semeia na vida deles o que é bom, por onde a gente passa, eles vão dizer assim, ah, tomara que volte logo aqui. Que tipo de vida nós temos escolhido viver? Só para refletir. Apresento o bom, Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor por esse alimento precioso que acabamos de provar aqui, que o Senhor nos trouxe. De fato, o Senhor tratou de pessoas aqui, o Senhor abraçou filhos aqui nessa noite. Eu sei que eles se sentem assim, os filhos no colo do Pai. Apresentamos esse pão ao Senhor, que representa o corpo do nosso Cristo. O próprio Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Pão é alimento. Alimento é o que me dá força. A força que me mantém de pé. Pai, e que nessa noite de santa ceia, os teus filhos saiam daqui de fato, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pode comer do pão. Presente o cálice. Pai, aproximadamente 30 dias do último domingo de santa ceia que tivemos aqui, e aqui estão os filhos novamente levantando o cálice. Porque nada que aconteceu ou deixou de acontecer ao longo desses últimos 30 dias fez essa pessoa desistir da aliança que tem com o Senhor e do compromisso que tem com a Tua Palavra. As lutas não tiraram essa pessoa da Tua casa. As dificuldades não fizeram essa pessoa sair dessa aliança que tem com o Senhor. Mais uma vez, nós erguemos esse cálice e declaramos obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por cada gota de sangue que foi vertida por nós. Por nós, miseráveis pecadores que somos, mas agraciados nessa noite pela presença do Senhor, pela Palavra do Senhor e pelo colo do nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque ao erguer esse cálice nós estamos declarando. Temos uma aliança com o Senhor e essa aliança é para sempre em nome de Jesus. Pode beber do cálice. Um, dois, três, quatro, três, quatro, 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 quatro Dos braços de Jesus Vou seguir Dos braços de Jesus Vou levar Vou levar minha cruz Se meus filhos saírem os meus pés Eu vou descansar Dos braços Levante as suas mãos Senhor Deus, gratidão no coração Por tudo aquilo que o Senhor Aceitou recebê-lo de nós Nessa noite E derramou sobre nós nessa casa E de novo nos guardando e abençoando Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a coragem e a zaga Do nosso Deus Pai A comunhão, a consolação, a unção poderosa Do Espírito Santo Seja com toda a igreja, a igreja diga Você pode aplaudir a Jesus Bem forte Glória a Deus A pastora Helena está indo lá pro stand Agora Não vai embora sem passar por lá E adquirir o material Os livros Os DVDs Eu não sei se hoje ela trouxe Blusas, eu não sei Lá no stand Passa lá agora Já vai pra lá Uma ordem Tá bom, queridos? Uma ordem Passa lá e adquira esse material Presenta os valentes Passa lá Na boutique